Qual o limite real de fermentação de uma lager? Ultimamente eu tenho testado bastante a nova lager da Lalleman. Essa levedura é fantástica porque produz lagers perfeitinhas, mesmo você fermentando ela como uma ale. Realmente facilita a vida do cervejeiro. Mas agora falta descobrir qual que é o limite da brincadeira. Até que temperatura é possível fazer uma lager com essa cepa? Então bora testar. Fermentando uma lager a nada menos que 25 graus. Então vamos lá para a receita. Aqui eu decidi fazer uma Munique Helles, ajustando uma receita base que eu já tinha aqui. Então são 20 litros. Eu vou trabalhar com 3,5 kg de malt Pilsen e um belo complemento de 500 gramas de malt Munique 2, que é a versão mais escurinha desse malt base. Ele vai trazer uma cor mais profunda, um sabor mais intenso para essa Munique Helles. Mas para equilibrar tudo a gente faz uma mostura em 68 graus. Tentar secar ela bem, trazer mais drinkability. Porque apesar de ser um estilo bem maltadinho, é para ser bem fácil de beber. Passada a nossa mostura com versão tranquila, a gente vai suspender o cesto e fazer a lavagem dos grãos para ter um rendimento legal e começar a nossa fervura com um volume bacana. Fervura de meia hora e a gente entra com o lúpulo Salden Cross brasileiro. Eu estava com um pacotinho aqui da Eden Hops. Resolvi complementar essa receita para adições de amargor e também um pouco de sabor. 10 gramas a 15 minutos para dar o principal do amargor. E 40 gramas no Whirlpool dessa cerveja. Mas eu acabo considerando no software que foi uma adição a 5 minutos porque vai trazer IBU sim para a nossa receita. Principalmente pelo nível de alfa ácido que tem esse lúpulo brasileiro. Depois é só resfriar o almoço e passar para o fermentador. Vou adicionar a levedura só no dia seguinte. Quer dizer, dá até para adicionar no mesmo dia, mas eu preciso chegar em 25 graus pelo menos. Enquanto isso eu vou preparar um starter da minha levedura. Eu estou com a fazendinha da Nova Laga. Eu gostei tanto que eu vou tentar utilizar o máximo possível esse único pacotinho que eu tinha. Eu fiz um starter de 1 litro para poder utilizar nessa breja e também sobrar um pouco para próximos testes. Passada algumas boas horas o meu fermentador estava em tese na temperatura. Só que estava um frio tão grande aqui em São Paulo que dentro da geladeira estava 20 graus. Eu queria começar em 25, porque fermentar a 20, 22, eu já fiz. Eu quero ir para as cabeças. O que eu fiz? Peguei um secador de cabelo e liguei dentro da geladeira. Calma, não recomendo você fazer isso. Foi só para dar uma aquecidinha e não usei durante a fermentação. Pelo amor de Deus. Foi só para começar quente, garantir que eu estava nos 25 graus. Depois, a própria fermentação vai manter essa temperatura, inclusive até aumentando. Mas eu setei a geladeira bonitinho para uma esterese de meio grau apenas. Então, eu vou manter em 24,5 e 25 graus, cravadinho. Cara, não precisa falar que numa temperatura dessa a levedura está feliz. Está bruta. A fermentação foi vigorosa e durou maravilhosas e impressionantes 36 horas apenas. Mas não é luxo da nova Lager, não. Qualquer levedura, se você fermentar em 25 graus, ela vai devorar o mosto. Depois dessas 36 horas, a FG tinha cravado em 1010, como eu tinha planejado na receita. E dada a carga de malte e a mostura que eu tinha feito. Inclusive, pelo fato de utilizar um fermentador transparente, você consegue visualmente saber que a levedura já está decantando e não vai ter mais atividade, não vai ter mais o que ela comer. Eu, inclusive, provei a cerveja para ver se tinha algum diacetil, algum off flavor. Não tinha, também por conta dessa temperatura muito alta e também muita atividade da levedura. Daí, nesse momento, eu tinha que viajar para a República Tcheca. Quem acompanhou aí sabe. E restou uma única coisa a ser feita. Setei a geladeira para 3 graus e fui viajar. Então, passou 10 dias nessa maturação a frio. Daí, voltando de viagem, quase sem cerveja aqui em casa, eu fiz o envase da minha cerveja. Daí, eu fiz a carbonatação forçada. E agora, com ela prontinha, podemos avaliar e responder essa pergunta. Será que 25 graus é o limite? Então, bora para o copo. Cerveja no copo. Ela tem um brilho, um dourado maravilhoso. Espuminha cremosa, bolinha subindo. Então, bora para o que interessa. Cara, surpreendentemente limpa. Aruma maltadinho. Até, aliás, bem maltadinho. Um leve frutadinho. Mas antes de eu dar o veredito, chamei dois cervejeiros profissionais para falar um pouco sobre essa cerveja num teste cego. Fala, galera. Aqui é o Mário, da IB Bioquímica. A convite do Leandro, agora, vamos degustar uma cerveja e teste. E estou sem saber o que é. Então, vamos para o copo. Cerveja bonita, hein? Levemente turva, mas bem bonita. Douradão bonito. Não consegui identificar o estilo, mas extremamente limpa. Tem um floralzinho bem interessante. O sabor dela está bem harmonioso, bem maltadinha, sequinha. Não sei dizer qual que é o estilo, mas é uma excelente cerveja. E detalhe, não estou recebendo nem um abraço para falar sobre essa cerveja. Fala, galera. Tudo bem? Anísio, cervejaria do Cabra. Vim aqui degustar uma cerveja que o Leandro fez. Vamos ver qual é essa cerveja. Eu sinto um açúcar residual. Cara, cerveja é neutra, sim. Mas também não sei que estilo é, não. Uma cerveja é muito boa, mas não faço ideia do que seja. E agora sim, vamos para o que interessa. Maltadinha, leve adocicado, gostosa, fácil de beber. Tem algumas questões. Eu acho que ela tem um leve frutadinho, sim. Bem sutil. Dada a temperatura que foi fermentada, às vezes até uma levedura e eu ia aparecer muito mais. Se fosse uma US05... Teria virado uma feira da fruta isso aqui. Mas falta aquele crisp. Falta aquela neutralidade, aquele crisp que uma lager fermentada em temperaturas um pouco mais baixas consegue ter. Mas o resultado para esse teste está fantástico. Daí tem algumas coisas interessantes. Essa levedura, apesar de fermentar em temperaturas bem mais altas do que as lagers tradicionais e entregar um resultado bacana, para uma lager tão limpinha quanto precisaria ser uma Monique Harris, mas eu acho que não é bem o caminho para uma Light Lager. Mas tem coisas interessantes que deu para pegar aqui. Se você for fazer uma lager mais intensa, robusta e maltada, passaria tranquilamente. Por exemplo, uma Doppel Bock, uma Botic Porter, que é uma Porter Lager, daria muito bem. Uma California Common, daí seria perfeito, inclusive. Mas também, indo para a linha das lupuladas, Hop Lager, India Pale Lager, Cold IPA, funcionaria muito bem com essa levedura e nessa temperatura. Mas, será que vale a pena? Eu acho que não. Dá para fermentar em 20 graus com a nova Lager e ter resultados muito legais. Aliás, inclusive com a levedura W. A W3470, a Fermo Lager W. Também dá para fazer em temperaturas bem altas. A gente já tem alguns vídeos interessantes aí no canal. Mas eu acho que a nova Lager, ela é menos estressadinha do que as cepas tradicionais aí de lagers de outros laboratórios. Então, seria uma bela solução para você conseguir Lagers em tempo muito hábil. Mais um experimento aqui de leveduras. E deixa aí nos comentários que outro experimento de leveduras, talvez até de Lagers, você quer ver aqui no canal. Porque é assim que a gente aprende muito mais sobre cerveja. Testando e bebendo. Um abraço e boas beijas. Cheers!